E aí, tudo bem? Essa é a oitava parte do nosso sistema Vintage Car no Bubble. Se você caiu aqui na oitava parte, eu vou deixar o link aqui na descrição das outras partes. Então pega desde o comecinho pra você não perder nada do que a gente já fez. E também vou deixar aqui no card aqui em cima, é só você clicar. E se você quiser aprender a fazer um portfólio pra colocar os seus serviços, oferecer, colocar os seus trabalhos, eu também vou deixar aqui na descrição um link dos vídeos, né, que eu faço passo a passo um portfólio ali no Bubble também. Aí você pode fazer, colocar o seu serviço, colocar os seus trabalhos e oferecer aí pra tá ganhando uma graninha, beleza? E eu vou te pedir um favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e clica no joinha. Mas clica mesmo, isso ajuda muito o canal, tá? Pensa assim, ó, se você clicar no joinha, o YouTube vai recomendar mais meus vídeos. Então eu vou ver que tá tendo bastante visualização, isso aí dá um ânimo pra gente tá fazendo mais vídeos, né? Porque dá muito trabalho. Então se tipo, o YouTube não estiver recomendando, tiver poucas visualizações ali, tipo, a gente fica meio desanimado e acaba achando que não tá agradando ou as pessoas não estão gostando. Então mesmo que você clicou aí, viu que alguma coisinha te ajudou, clica aí no joinha e também se inscreve, porque isso aí ajuda muito. E também clica no sininho, porque quando eu colocar um vídeo, você vai receber a notificação, tá bom? Pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal, beleza? Valeu, hein? Também coloca aqui nos comentários sugestões, tipo, o que você quer que eu faça? É, você quer que eu te ensine a arrumar as imagens pra colocar no seu aplicativo? Aonde arrumar? Paleta de cores? Você sabe harmonizar o seu site? Você sabe deixar ele agradável visualmente? Porque não basta ele funcionar, tem que agradar visualmente. Porque os seres humanos, eles são visuais, né? Então se ele vê que não tá ali um aplicativo bonito, aí ele já acha que não é profissional. Então o profissional, quando a pessoa olhar e tiver bonito, sabe? A harmonia de cores, aí ele vai falar, pô, é profissional, entendeu? É o primeiro impacto. Então coloca aí nas sugestões aí no comentário, tá bom? Hoje a gente vai fazer a parte de cadastro dos carros, tá? A gente vai fazer o pop-up, os botões ali, vamos preparar os inputs. Pra se der tempo nesse vídeo, a gente já faz, já liga ele com o banco de dados, tá? Caso não dê, fica pro próximo vídeo a parte de ligar ele com o banco de dados. Mas aqui a gente já vai preparar ali o layout, do pop-up, né? Do cadastro, colocar uma animaçãozinha também e vai ser bem legal. Então fica aí até o final, beleza? Então vamos lá, a gente parou aqui, né? Que a gente deixou prontinho essa parte da estrutura, né? Então a gente vai fazer o restante agora. Então vamos lá, vou tirar aqui, só dei uma atualizada. Vou voltar aqui no nosso pop-up, né? Oh, pop-up não. Vou voltar aqui no nosso layout. Aí tá aqui, ó, feitinho, né? Agora a gente vai colocar aqui a chamada, né? O cabeçalho do painel. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o figma pra vocês verem. A gente vai fazer essa partezinha aqui agora, tá? Vamos pegar aqui e vamos fazer. Depois a gente vai vir aqui pra parte de cadastro. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar as imagens no link aí na descrição, tá? Todas as imagens, o arquivo que eu usar. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um grupo, né? Com dois textos e uma imagem. Então vamos lá. Então a gente vem aqui no grupo, né? Aqui pega ele, arrasta aqui pra dentro. Aqui em layout, a gente já vem aqui e coloca em coluna, tá? Aí vem aqui, desabilita. Pode desabilitar. Deixa aqui zero, né? E aqui você coloca 127, tá? Aqui eu acho que a gente vai colocar um valorzinho. Deixa eu colocar aqui 200. Só pra eu ver. E habilita aqui. Isso. Deixa 200 aqui, tá? Depois a gente ajusta. Agora a gente vai pegar dois textos aqui, né? Vamos pegar um, colocar aqui. Beleza? Vamos ver aqui no figma. Ó, tá vendo? É painel e administrativo. Beleza. Então vamos colocar aqui. Vamos vir aqui no texto. Remove o estilo. Certo? Já joga um branco aqui. Aqui assim. Aí aqui a gente vai em aparência, né? Vai escrever aqui painel. Certo? Aí aqui no tamanho, no size, você coloca 20. E vamos colocar aqui na fonte, monte Serra. Tá aqui. Certo? Aí ficou assim. Vem aqui em layout. Tira aqui esses 45, coloca zero. Certo? Aí a gente dá um control D de dado. Tá? E aqui a gente escreve administrativo. E aí aqui a gente vai colocar no, no peso, né? Da fonte. A gente vai colocar aqui 600. Ou, deixa eu ver, peraí. Se a gente colocar aqui. É, já coloca aqui o bold, ó. Tá? Aí é 20 mesmo. Tá, beleza. É isso mesmo que eu queria. Aí a gente clica nesse grupo, né? Vem aqui em layout. Vem aqui em padding. E coloca 20 em right e 20 em left. Tá? E aqui na parte de cima, coloca 20 em tudo aqui. 20. 20. Pronto. Tá? Aí vamos ainda nesse grupo aqui. Vem aqui e joga ele pro, pro meio. Tá? Pro centro. Tá vendo? Ele ficou aqui no centro. Aí aqui o texto, ó. Você clica nele. Vem aqui em layout. E vamos deixar ele ajustar, né? Vamos deixar ele ajustar. Aí a gente deixa aqui, ó. Zero. Né? Desmarca aqui essa caixinha. E marca essa aqui, ó. Tá? Olha lá. Ajustou. Esse aqui é a mesma coisa. Desmarca a caixinha. Marca aqui. E tira aqui, ó. Tá? Aí ele ficou assim, ó. Aí agora a gente vai colocar uma imagem aqui, né? A gente pega aqui. Coloca ela. Deixa eu ver se ela já tá aqui nos meus arquivos. Deixa eu pegar aqui. Aqui. E vou deixar ela aí no drive, tá? Vamos colocar ela aqui. E vamos ajustar os tamanhos, né? Vem aqui em layout. Aí você clica aqui. Opa. Aqui. Coloca aqui 322 e 113. Tá? E aqui em cima você coloca 322. Certo? Aí aqui nesse grupo, você clica nele, né? E clica aqui, ó. Pra ele, né? Afastar assim. Aí aqui na imagem, você clica pra ele ficar aqui embaixo. Tá vendo? Aí vai ficar assim. Vamos dar um preview aqui. Aí, ó. Tá? Aí vai ficar assim. Tá vendo? Legal, né? Vamos ver aqui no nosso. Beleza. Aí. Ficou bem legalzinho. Tá? Agora vamos fazer essa partezinha aqui, ó. Tá? Vamos lá. A gente volta aqui no nosso painel. Aí agora, abre o seu Figma aí. Se você já fez as outras aulas, você fez esse painel no Figma, né? Aí aqui já tá as imagens, né? Então a gente clica nela. Vem aqui embaixo em exportar, né? Você vai exportar ela. Tá? Aí, você escolhe o lugar aí, né? Que você quer exportar. Ela eu vou escolher aqui. Vou colocar em Download. Aí eu vou exportar. Deixa eu colocar outro nome aqui. Pronto. Aí exportei. E aí a gente vai fazer, colocar ele aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vou colocar uma imagem aqui. Certo? Vou clicar aqui. E vou lá pegar aquela imagem. Clicar. Vou pegar ela aqui. Aí abriu. Tá vendo? Ali não apareceu porque ela tá em SVG. Então você pode, na hora de salvar aqui, ó. No Figma. Você pode mudar aqui, ó. Tá vendo? Você pode colocar PNG, SVG. É... Pra subir lá. Tá bom? Então tá aqui, ó. SVG é um pouquinho mais leve. Também tem uns formatos melhores pra colocar em site. Se você quiser, coloca aí nos comentários que eu te ensino a preparar a imagem pra colocar no seu aplicativo. E ele ficar leve. Tá bom? Então tá aqui, ó. Agora vamos colocar no tamanho certo. Aí você clica na imagem. Vem em Layout. Marca aqui essa caixinha. Coloca 208. 114. Certo? E aí aqui em cima você coloca 208. Aí ficou pequenininho. Tá vendo? Aí a gente coloca no centro. Beleza? Aí agora a gente vai colocar um grupinho aqui, ó. Coloca um grupinho. A gente vai vir em Layout. Colocar ele em Row. Aí aqui na largura a gente abre ela aqui. Coloca aqui na altura 62. Tá? Aí ficou aqui. 60 e... Opa! 62. Aí. Aí aqui no grupo aqui de trás a gente vai colocar ele todo pra baixo. Tá? Opa! Deixa eu ver aqui. Não é aqui não. Eu errei. É aqui, ó. Você vai colocar ele todo pra baixo. Certo? Ficou aqui, ó. Aí nesse grupo ainda a gente clica aqui na caixinha e coloca 10. Tá? Pra ter um espaçamentinho aqui. Beleza? Aí vamos ver o que a gente precisa aqui. Aqui é o cadastro e o botãozinho. Certo? Então vamos fazer aqui. Agora vamos pegar esse texto aqui, ó. Ctrl C. Vem aqui no grupo. Ctrl V. Tá? Nesse grupinho aqui, a gente vem em Layout. Aqui em Padding. A gente coloca 10, 10, left 20, right 20. Tá? Põe assim. E esse texto aí a gente vai colocar ele no meio. Tá vendo? Vou pegar ele aqui no meio. E aí aqui nesse texto a gente vai colocar Cadastrar Carro. Tá? Aqui a gente vai colocar a outra imagem. Então a gente clica aqui. Coloca a imagenzinha aqui. A imagem que vai vir aqui vai ser esse botãozinho aqui, ó. Então seleciono ele aqui no Figma. Venho aqui em Exportar. Vou deixar ele em SVG. E vou exportar. Colocar aqui. E sei lá. Vou colocar qualquer nome. Pronto. Aí eu vou pegar ele aqui. Pego ele aqui. Ah, ó. Ele exportou só o maisinho. Tá vendo? Não é só o maisinho que eu quero. Eu quero junto com... Com tudo aqui, né? Então vamos dar um zoom aqui, ó. Eu quero tudo. Quero ele completo. Então você seleciona os dois. Vem em Exportar. Vou colocar aqui em SVG. Vou colocar em Download. Ah, tá. Ó. Ó o que eu vou fazer. Eu vou agrupar ele aqui. Tá, ó. Tá selecionado. Control G. Você agrupa ele. Tá? Aí eu vou clicar em Exportar. SVG. Aí eu clico aqui. Agora sim. Vou colocar ele aí. Vou vir aqui. E vou selecionar ele. Vamos ver se agora foi. Não foi de novo. Ó. Nesse caso, a gente vem aqui de novo. Deixa do jeito que a gente colocou, né? Agrupou. Aí você deixa em PNG mesmo. Tá? Aí você vem aqui e salva. Né? Você vai lá e salva. Agora vai. Agora vai. E você vem aqui. Tá aqui ele. Certo. Vem em Layout. Aqui você coloca 45. Tá? Aqui. E marca essa caixinha aqui, ó. Tá? Aí vai ficar 45 esse tamanhinho aqui, ó. É bom que ele já veio com a sombrinha aqui. Tá tudo certinho. Beleza? Aí agora você seleciona o grupinho aqui. E clica aqui. Pra ele afastar do outro aqui. Aí vamos dar um preview. Aí. Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Botãozinho aqui. Talvez a gente tenha que mexer um pouquinho aqui. Pra ele ficar um pouquinho mais rentinho aqui. Nas laterais. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá. Aqui, ó. No grupo, né? Na vez de colocar 20 aqui, você coloca 10. Tá? E aqui na parte de cima, você coloca 5. Tá? E na parte de baixo, deixa eu ver se a gente tira. Não. Deixa 10 mesmo. Vamos ver 5 aqui. Eu acho que 5. Vamos deixar 10. Tá? Vamos ver aqui. Vamos dar um preview. Tá. Já foi do cantinho. Só que eu quero que ele desça mais também. Então, eu volto aqui. Né? Vou dar uma olhadinha aqui. Vou vir no grupo. Aqui eu vou deixar 0. Tá? Vou deixar 0 aqui. Eu acho que vai ficar melhor se a gente fizer assim, ó. Clica no grupo. Tá? Aí vamos zerar tudo aqui, ó. Zera tudo aqui em Pad. Tá? Zerou tudo. Tá vendo? Aí a gente clica no texto. Vem aqui em Margem. Aqui em Left. Coloca 20. Certo? Aí nesse aqui, a gente clica no botãozinho. Vem em Layout. Deixa ele no centro. Coloca do topo aqui. Coloca 5. Tá? E aqui no Right. Você coloca 10. Tá? Agora vamos dar um preview. Aí, ó. Agora ficou certinho. Tá vendo? Aí, beleza. Agora a gente vai colocar divisão. Né? Vamos colocar uma divisão aqui. Clica no grupo. Vem em Aparência. Né? Remove o estilo. Vem aqui nas bordas, né? Coloca aqui sólido. Aí você coloca esse aqui. Certo? Aí vamos dar um preview. Aí. Ficou certo. Só que eu errei aqui, ó. Tá vendo? Não é nele todo. É só na parte de cima. Então vamos voltar aqui, ó. Na vez de você clicar nesse aqui, você clica nesse aqui. Que vai abrir todos aqui, ó. Aí a gente vem em Sólido. E joga aqui. Agora sim. Dá um preview. Aí, ó. Aí. Ficou legal. Tá vendo? Ficou certinho aqui, ó. Beleza. Já deu uma carinha no nosso painel. Tá vendo? Já deu aqui uma cara. Então agora a gente vai fazer aqui o pop-up pra cadastrar, né? Cadastrar os carros, né? Então vamos lá. A gente vai fazer uma animaçãozinha também. Quando a gente coloca o mouse, ele aparece aqui. Tá? Uma informação. Então vamos fazer. Melhor a gente deixar pra fazer depois a animaçãozinha aqui. Vamos fazer o pop-up já. Do cadastro. Então vamos pegar aqui, ó. Você vem. Clica aqui. Faz qualquer tamanho aqui. Que eu vou te passar as medidas. Aí você vem aqui em layout, né? Coloca aqui em mil. E aqui também. Tá? A aparência. A gente remove aqui o estilo. Né? E vamos colocar a corzinha. A begezinha que a gente tá usando. Certo? E aí aqui no... Nas bordas. A gente coloca quinze. Tá? Tá? Aí agora a gente vai colocar um grupinho aqui. Certo? Aí você clica nesse aqui de baixo. E vamos colocar aqui em coluna. Tá? Coluna. Aí nesse grupinho aqui a gente vai vir aqui e colocar em row. Aí tira a largura dele aqui. E vamos colocar aqui oitenta. Certo? Aqui em aparência. A gente remove o estilo. Vem aqui em background. E coloca esse verdinho que a gente tá usando. Tá? Aí. Aí ficou assim, ó. Beleza? Aí a gente vai pegar outro grupinho aqui e vai colocar aqui dentro. Certo? Aí a gente vem em layout. Vai colocar em row. Aí desabilita aqui a largura. Tá? Aí aqui na altura você coloca vinte e cinco. Só pra ele ficar aqui, ó. Coloca cinquenta. Depois a gente vai tirar. E deixa ele no centro. Tá vendo? Aqui no centro. Aí a gente vai pegar um texto. Vamos pegar ele aqui. Vamos copiar um que já tá aqui, ó. Copio. Aí vem aqui em pop-up. Tá vendo? E joga ele aqui dentro. Tá? Aí aqui em aparência eu vou colocar cadastrar carro. Aí eu venho aqui na cor e vou colocar o roxinho aqui, ó. Certo? E vamos colocar aqui trinta no size. Aí. E aqui no peso vamos colocar seiscentos. Tá? Vamos serrar. Seiscentos. Vem em layout. Tá aqui, né? Aí a gente vai colocar no centro. Beleza? Ficou aqui. Aí você clica no texto e coloca no centro também. Tá? Aí agora a gente vai vir aqui no ícone e vai arrastar aqui pra dentro também. Certo? Só que fora, no outro grupinho aqui a gente vai colocar ele. Ele saiu daqui. Pera aí. Vamos cortar ele aqui. Quero colocar ele... Opa. Aqui. Aqui. No verdinho, né? Então vamos postar ele aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Fora desse grupinho aqui, ó. Tá? Tá? Aí aqui a gente vai colocar o close, né? O xizinho. Pronto. Aí a gente vem e remove o estilo dele. Vem aqui e coloca o roxinho que a gente já tava usando. Vem em layout e coloca aqui 35. Aí a gente vai deixar ele no centro também. Tá vendo? Aí a gente vem em layout, né? Coloca aqui no right 20. Opa. 20. E aqui na altura 20 também. Deixa eu ver se era 20. Não. A altura nem precisa, porque a gente já colocou no meio, né? Então, tira aqui, ó. Já tá ali, ó. Tá? Aí ficou certinho. Vamos vir nesse grupo aqui. Eu vou tentar de alguma forma diferente, tá? Vem aqui. Aqui em padding, nas laterais a gente coloca 30. É, já não vai dar. Tá vendo? Porque ele pega ali em cima. Eu não quero que ele pegue ali em cima. Então, vamos fazer do jeito... Do outro jeito mesmo. Vamos pegar um texto aqui. Esse textinho. Control C. Control V. Aqui. Tá? Aí aqui em aparência, a gente vai colocar... Opa. Aqui em size eu vou colocar 20. Beleza? É assim mesmo. E aqui a gente vai escrever esse aqui. Tá? Preenche os campos abaixo. Vem em layout. Vamos colocar aqui na margem, no topo 50. E aqui no left, vamos colocar 30. Tá? Ele vai ficar assim. Beleza? Aí a gente dá um... Control D. Né? Duplicou aqui. Beleza? E vamos pegar um grupinho aqui, ó. Um grupinho. Vou colocar aqui. Aí vem em layout. Coloco ele em coluna. Tiro a largura dele. Vou colocar aqui na altura 45. Só pra gente... Vou dar aqui. Vem aqui, recorta o texto. E joga ele aqui dentro. Certo? Joguei ele aqui dentro. Aqui nas laterais, a gente vai colocar 30 em right e 30 em left. Certo? Aqui no texto, eu vou tirar aqui. Vou deixar zero. Deixar zero. Tá? Vai ficar assim. Aí aqui em aparência do texto, né? Eu vou colocar aqui. Marca. Dois pontos. Tá? Tá? Aí eu vou colocar aqui em size, eu vou colocar 15. Aqui no peso, 400. E vou tirar o bolt. Tá vendo? Ficou pequenininho aqui, ó. Tá? E aqui eu vou jogar um input. Pegar ele aqui. Jogar ele aqui. Aí eu venho em layout. Aí eu vou vir aqui na parte do layout, né? Vou deixar aqui 48 mesmo. Vou desmarcar aqui pra ele esticar. Certo? Aqui no preloader, eu vou colocar digite a marca. Do carro. Digite a marca do carro. Aí aqui no grupinho aqui, ó. Você vem em layout. E aí você vai colocar 20 aqui, ó. De distância. Tá? Coloca 20. Aí vai ficar aqui o textinho. E aqui o preloader. Opa! Aqui o preloader não. Aqui o input. Aí agora eu clico no grupinho. Põe o ctrl d de dado pra ele duplicar. Vem aqui na marca e coloco modelo. Certo? Aqui no input, eu coloco digite o modelo. Pai a letra minúscula aqui. Modelo. Tá? Aí faço de novo. Duplico. Ctrl d, né? Aí aqui no grupinho. No layout. Eu vou colocar aqui, ó. No máximo, 200. Tá? Ele vai fechar assim, ó. Aqui eu vou colocar ano do carro. Né? Uno do carro. Certo? E aqui digite o ano. Aí vai ficar assim. Aí a gente vai fazer de novo. Seleciona o grupinho. Ctrl d. Certo? Só que aqui, ó. A gente clica no grupo. Vem aqui em layout. Tá? 200. Certo? Eu vou tirar esse input daqui, ó. Tirei. Aí eu vou vir aqui, ó. Multiline input. Vou jogar ele aqui dentro. Aí vem em layout. Desmarco aqui a caixinha. Tá? Tá vendo que ele esticou? Aqui no grupinho. Eu vou tirar esses 200 daqui. Ele vai esticar. Tá? Aí, beleza. Aí você clica no input aqui. E vamos colocar em layout aqui. Na parte da altura. Vamos colocar 200. Né? Aí aqui a gente vai colocar observações. Certo? Observações. E aqui. Colocamos. Digite o texto. Aqui. Tá? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai clicar no grupinho aqui. Ctrl c. Ctrl v. Ctrl d. Ou Ctrl d, né? Aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vamos deletar aqui o multiline, né? E vamos deletar aqui esse texto. Tá? Esse grupinho aqui. A gente vai vir em layout. E vai colocar ele 200 aqui na altura. Tá? E aqui, ó. E aqui, ó. No máximo, vou colocar 200 também. Tá? Aqui no mínimo, 200. Pronto. Ou só clica aqui e ele já fica 200. Tá vendo? Pronto. Aí. Vamos deixar assim. Aqui nesse grupo, a gente vai nomear ele assim, ó. Tá, ó. G subir fotos. Tá? Aqui vai ser a parte do upload. Beleza? Esse grupo aqui, ele não vai ser coluna. Ele vai ser esse aqui, ó. Tá? Então, você clica nele. Tá vendo? Esse aqui, a gente pode movimentar as coisas aqui dentro, aonde a gente quiser. Tá? E aí, a gente vai jogar outro grupo aqui dentro. Vamos pegar aqui. Vamos jogar um grupinho aqui dentro. Tá? Esse grupo, a gente também vai colocar aqui, a mesma coisa. Aqui, ó. Né? Colocamos. E vamos deixar ele no centrinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, 190 na largura e 190 na altura. Tá vendo, ó. Tem dois grupinhos agora, ó. Tem um aqui e tem um aqui. Eu vou clicar nesse de fora e vou colocar ele branquinho aqui, ó. Só pra vocês verem. Tá vendo? E tem um outro aqui, ó. Tem um de fora e tem um aqui. Certo? Agora, a gente vai digitar, é digital, ó. A gente vai colocar um ícone aqui, né? A gente vai pegar aqui o ícone. Deixa eu achar ele aqui e aqui. Vamos colocar ele aqui dentro. Certo? Aqui, a gente vai colocar uma máquina fotográfica, né? Que é aquele ícone da máquina. Aí, eu só coloquei M aqui, ó. Tá vendo, ó. E tá ela aqui, ó. Tá? Eu vou colocar ela aqui. Aí, aqui em aparência, eu vou remover o estilo. E na cor, eu vou colocar essa aqui, ó. Tá? Aqui em layout, eu vou colocar 50 aqui. E 50 aqui. Tá vendo? Tá vendo que ele tá aqui pra cima, ó. Eu vou colocar aqui no meio. Viu? Aí, eu vou pegar esse textinho aqui, ó. Ctrl C. Vou vir aqui. Ctrl V. Tá? Ficou aqui, ó. Aí, eu vou colocar ele no centro também. E vou digitar aqui, inserir fotos. Certo? Aí, esse textinho que a gente colocou aqui, eu vou colocar aqui em layout e vou digitar aqui 60 do topo, certo? A camerazinha, eu vou colocar 20 na parte de baixo. Tá vendo? Vai ficar assim. Tá? Tá vendo? Tá vendo? A gente vai usar ele, tá? Multifile. Então, eu volto aqui em design. Deixa eu abrir. Você acha ele aqui, ó. Multiline. E vamos ver. Aí, tá aqui, ó. Multifile uploader. Tá vendo? Então, a gente vai pegar ele e vai jogar ele aqui dentro também. Certo? Aí, aqui, esse. A gente vai colocar ele aqui em layout, né? Vai colocar ele no centro. Vai colocar aqui 190. E aqui, 200. Tá vendo? A gente tem que deixar ele em cima de tudo, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Só pra confirmar mesmo, ó. Clica aqui, ó. Tá vendo? E clica aqui no primeiro. E faz de novo. E faz de novo, né? Só pra ter a certeza que ele tá aqui em cima. Tá? Aí, a gente vem aqui em aparência. E tira esse texto aqui, ó. Certo? Ficou aqui, ó. Isso aqui, depois, eu vou explicar na hora de a gente fazer no banco de dados lá. Tá? Agora, a gente vai copiar esse grupinho aqui. Duplicar ele. Certo? Duplicou. Vem em layout. Dá um next, mais um next. Aí, ele veio aqui, ó. Aqui é valor do carro. Valor do carro. Dois pontos. Aí, aqui no preloader, digite. Digite o valor. Certo? Aí, agora a gente vai dar um... Vamos clicar aqui nesse de fora. Vamos clicar aqui nesse de fora. Vem em layout. Vamos colocar aqui 1.200. Vamos aumentar um pouquinho. Aí, clica nesse grupo. Ctrl D. Ctrl D. Duplicou. 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 Vamos pegar um outro grupo aqui. Vamos jogar aqui dentro. Vamos vir em layout. Coloca ele em low. Altura. Colocamos 50 aqui. Tá? E nesse de fora, coloca 50 também aqui. Pronto. Tá? Esse texto a gente corta ele. E joga ele aqui dentro desse grupo. Tá? Aí, a gente instalou um outro plugin lá também. Que foi esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ionic Elements. Tá vendo? A gente vai usar ele. Clica aqui em design. Vamos achar ele aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. A gente vai usar ele, ó. Ionic aqui, ó. A gente puxa ele e joga aqui dentro. Tá? A gente vem em layout. Deixa ele no centro. Beleza? Aí, esse grupinho aqui. A gente vai vir em layout. Vai colocar no mínimo aqui 400. Tá? E aqui, ó. Clica aqui. E coloca 20. Essa distânciadinha aqui, ó. Aí, o texto a gente clica nele. Vem em aparência. E aqui, a gente coloca esse textinho aqui. Tá? Aí, aqui desse lado, a gente vai pegar outro grupinho. Então, a gente vai duplicar esse aqui, ó. Ctrl D. Certo? Tá aqui. Aí, a gente vai tirar esse botãozinho. E vai tirar esse aqui. Aqui, a gente vai colocar dois botões. Vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro. Jogar ele aqui. Então, nesse botãozinho, a gente seleciona ele. Clica em layout. Coloca aqui 200 na largura. E aqui, 45. Aqui, na aparência, a gente remove o estilo. Coloca essa corzinha aqui, né? Que a gente já usa. Opa! Não é aqui. Dá um Ctrl Z. Certo. É aqui. Coloca aqui esse verdinho. Tá? Aí, aqui a gente... Nas bordinhas, a gente coloca 15. Vamos colocar 10 aqui. 15, não. 10. E aqui no texto, a gente coloca esse aqui. Tá vendo? A gente colocou aqui. Aí, ele tá dentro desse grupinho. Então, você clica nele, vem em layout e deixa ele no centro. Tá? Aí, a gente duplica ele. Ctrl D. Esse aqui, ele tá em row. Beleza. Ctrl D aqui. Nesse aqui, a gente vem aqui e coloca 150 de largura. Tá? E aqui, 45. Beleza. Aí, no texto, a gente vai colocar cancelar. E aqui na cor dele, né? A gente vai colocar esse vermelhinho aqui, ó. Beleza? Aí, vem em layout e volta ele pra cá. Tá? Aí, no grupo dele aqui, ó. Esse aqui, né? A gente vem em layout. Aqui, ó. A gente diz marca. Deixa, deixa zero aqui e marca aqui pra ele ajustar. Certo? Aí, você clica nesse de fora e clica aqui pra... Opa! Pera aí. Não é aqui, não. E clica aqui em cima pra ele ajustar. Tá? Ele ajustou aqui. Tá vendo? Beleza. Aqui, ó. Ficou 154. Eu vou clicar aqui. Layout. Aqui tá 1.200. Então, 154. Eu vou deixar aqui 1.150. Opa! 1.150. Pronto. Ah, vamos 1.150. Deixa eu ver. 1.100. Vamos ver aqui. Tá, ó. A gente já fez aqui. Aí, a gente vem nesse grupinho aqui. No de baixo, que é o branquinho. Aparência. E vamos desmarcar aqui, ó. Vamos deixar ele assim. Aí, aqui, ó. Nesse grupo aqui, né? Você vem aqui. Você vai achar ele aí. Vamos ver se a gente acha aqui. É pop-up aqui. Aí, abre aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Grupo N. Vamos ver se ele é aqui. Não. Vamos achar ele aqui. Vamos clicar aqui pra ver. Aqui, ó. Pop-up. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Que a gente colocou. Subir fotos, né? Aí, a gente clica nele aqui. E clica aqui. Vai abrindo assim. Nesse grupo aqui, ó. No T. Tá vendo? Você vem em aparência. Remove o estilo. Aqui, ó. Na borda, a gente vai colocar aqui, ó. Esse aqui. Tá? Aí, você coloca dois. E aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Beleza? Vai ficar um pontilhadinho. Tá? Depois a gente vai abrir aqui pra você ver. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Pra abrir esse pop-up. Clica fora aqui. E clica de novo. Tá? Nesse botãozinho aqui. A gente clica nele. Vem em aparência. Start Edit Workflow. Certo? Vem aqui. Aí, aqui, ó. Elemente. Show. Aí, a gente vai abrir esse pop-up. Tá? Então, vamos dar um preview. Aí, abriu aqui. Certo? Aí, a gente clica aqui. E ele abre o pop-up. Aí, agora, a gente precisa arrumar as cores, né? Aqui. Mas, tá vendo? Ficou aqui o pontilhado. Muito legal. Aí, ficou aqui. Os botõezinhos. Tá vendo? Então, a gente fez aqui essa parte. Já tá bem longo o vídeo. Então, a gente vai deixar pra próximo. Aqui, a gente vai arrumar as cores, né? Dar uma formatada aqui. Tá bom? Aí, vai mudar esses overs aqui. Certo? Vamos mudar essa corzinha também. Mas, ó. Já deu uma boa adiantada aqui. Tá vendo? Já tá o nosso pop-up aqui pra cadastro. Cadastrar o nosso carro. Aqui, quando você subir as imagens. Aí, você vai subir várias. Ele vai aparecer aqui embaixo. A gente precisa colocar o grupo repetidor aqui ainda. Então, tem bastante coisa ainda pra fazer. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, tá? A gente conseguiu fazer aqui a parte de cadastro. Agora, falta formatar ali, né? Arrumar os botões. Colocar o grupo repetidor pra aparecer todas as imagens, né? E depois a gente partir ali pro banco de dados. Interligar tudo, né? Com os inputs. Pra ficar funcional e ficar bem legal, tá? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Clica no joinha, lembra? Você me ajudando. Eu vou ter mais ânimo. Vou fazer muito mais vídeos aqui, beleza? Não ajuda o outro, beleza? Coloca nos comentários também. Se você... O tipo de layout que você quer que eu faça. Então, até a próxima. Falou. Tchau.